A bandeira agradecendo a oferta do casal Em nome de Deus venido, desejou um feliz Natal A bandeira agradecendo a oferta do casal Em nome de Deus venido, desejou um feliz Natal A bandeira agradecendo a oferta do casal Em nome de Deus venido, desejou um feliz Natal Em nome de Deus venido, desejou um feliz Natal Em nome de Deus venido, desejou um feliz Natal Em nome de Deus venido